Fala pessoal, quando observamos o crescimento das principais empresas do mercado e como aconteceram as explosões, observamos nunca acontecem de forma simultânea em todos os estados ao mesmo tempo. Ela vai acontecendo à medida em que grandes líderes locais e regionais vão se posicionando. Temos noticiado muitas migrações para a Luce Luce nas últimas semanas. Todavia, percebemos que poucos líderes de Belo Horizonte estavam aderindo à Luce Luce. Nós temos a honra de anunciar que um grande líder de Minas tomou a decisão e depois de anunciar criteriosamente o mercado, ele optou pela Luce Luce. Estamos falando de Uirá Teixeira, que tem uma história de mais de 10 anos com o grupo RinoD. Sempre foi reconhecido por ter uma crença inabalável no marketing de rede, apaixonado por pessoas, produtos e vendas. Veio de uma família bem humilde para entrar na RinoD há 10 anos atrás. Ele precisou vender o seu único bem e instrumento de trabalho. Vendeu a sua moto para comprar o kit apropriado de produtos para começar o trabalho. Se quer ser grande, tome uma grande atitude, disse ele. E como vale a pena acreditar, diz o Uirá. Anos depois, chegou a fazer um cheque de até 80 mil reais mensal. Se tornou o primeiro treinador oficial do estado de Minas Gerais. Ganhou vários cruzeiros, viagens internacionais. Fez mais de 2 milhões em ganhos. E mudou de vida. E também mudou a vida da sua família. Mas, sem dúvidas, o mais gratificante é poder proporcionar essa mudança de vida para os inúmeros líderes que foram formados ao longo destes anos. Ah, e ele sabe disso, pois é um exímio formador de líderes. O Uirá, que tem seu DNA, o foco em pessoas. Sua metodologia é ensinar para duplicar. Como primeiro grande líder da equipe do Crown Black Diamond, Leandro e Lidiane Rios. E da Imperial, Tati Frassini, na capital mineira. Ele tem total acesso à top liderança da empresa, bem como o corporativo. Segundo o Uirá, além dos produtos incríveis, plano de marketing agressivo e simples, a aceitação da marca é muito alta. O que mais pesou na decisão foi. Lucy Lucy é uma casa segura para se construir. Afinal, a empresa tem 13 anos de história. Negar que a Lucy Lucy tem todas as características para ser uma gigante no mercado é negar o óbvio na visão deste grande líder. O top líder destacou que não se faz bons negócios com pessoas ruins. A missão continua. Vamos formar centenas de diamantes dentro e fora do Brasil, disse ele. Parabéns, Uirá, pela sua grande decisão. Se você é de Minas Gerais ou qualquer lugar do Brasil e quer entender mais sobre essa grande empresa, clique agora no link abaixo na descrição do vídeo ou chame o Uirá pelo Instagram. Nós iremos voltar em breve com mais notícias de migrações no mercado. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho